Aí o Guilherme faz o passe para o Gabriel em posição legal, Tocantins e Jabá na área, lá vem a bola, tirou o zagueiro, olha só para a batida! Gol do Corinthians! Rodrigo, na bola lançada pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da grande área, a zaga rebateu e o Rodrigo de primeira na entrada da grande área, Gabriel Vasconcelos cruza, o Luiz Cláudio tira e o Rodrigo chegou de frente batendo forte para marcar o sexto gol do Corinthians! Rodrigo, Corinthians 6 a 0! E aí Belete?